Sabia que deixa vários dados pessoais no seu carro? E sabe o que acontece a essa informação? Fomos testar dois dos modelos mais populares na Europa e descobrimos que os dados pessoais dos condutores não estão assim tão seguros. O computador de bordo dos automóveis guarda a nossa informação privada, do nosso gosto musical ao nosso estilo de condução. Mas o problema não acaba aqui. Os nossos técnicos descobriram que o sistema informático dos carros utilizados no teste tem fragilidades. Conseguiram captar o sinal da chave de um dos veículos e perceberam que o controle de tração e até o sistema de aviso de colisão estavam expostos a ataques. Os nossos especialistas conseguiram descobrir os dados pessoais dos donos anteriores daqueles carros. Tinham acesso aos seus contactos pessoais, morada e até passwords de Wi-Fi. Por isso, se vender o seu carro, apague todos os seus dados do computador de bordo, Tenham o mesmo cuidado antes de devolver um automóvel que tenha alugado. Assim, evite a correr riscos desnecessários e expor a sua privacidade. Veja mais dicas de segurança e detalhes sobre o teste no nosso site.